O entrevistado do Amarelas ao vivo é o candidato Álvaro Dias. Bom dia, candidato. Oi, bom dia. Tudo certo, senhor? Tudo certo, um prazer estar aqui. Revista Veja, uma entrevista importante. Reta de chegada da campanha eleitoral, momento de reflexão, de decisão. Ainda temos muitos indecisos no país em relação ao voto. Então, esta é uma participação que eu considero da maior importância. Candidato. O candidato Ciro Gomes promete tirar o nome do brasileiro do SPC. Alckmin promete criar um imposto único. Qual o milagre o senhor poderia fazer em um país que tem mais de 13 milhões de desempregados, candidato? Eu não sou milagreiro. O meu programa de governo poderia se resumir em uma sentença. Acabou o tempo do rouba, mas faz. Começa o tempo do fala e faz. É possível fazer muito mais do que fizeram sem roubar, sem deixar roubar e colocando na cadeia quem rouba. Se nós agirmos assim, o Brasil sai desta crise monumental. Mas se nós não substituirmos esse sistema de governança corrupto e incompetente, nenhuma das promessas dos candidatos será honrada. Porque é impossível o Brasil alcançar índices de desenvolvimento econômico compatíveis com a sua grandeza, enquanto manter esse sistema corrupto e incompetente, que é do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, da relação desonesto entre os poderes, dos privilégios das autoridades, que só interessa aos chupins da República. Candidato, eu vou fazer cinco perguntas para o senhor. Se eu respondo sim ou não, se você quiser comentar, fique à vontade. Está ok. Para trás? Aqui? O senhor é a favor do casamento LGBT? É, o Supremo Tribunal Federal já consagrou jurisprudência e nós respeitamos. A favor da descriminalização do aborto? A legislação atual é suficiente porque já estabelece as excepcionalidades. Somos um país de crenças e religiosidades e devemos respeitar as convicções. No entanto, já há uma legislação competente a respeito. O candidato é a favor do Fórum Privilegiado? Eu sou autor do projeto que acaba com o Fórum Privilegiado, já aprovado no Senado, está parado na Câmara e terá que ser aprovado. Só teremos a possibilidade de inaugurar uma nova justiça no país, onde todos seremos iguais perante a lei, quando acabarmos com essa excrescência do Fórum Privilegiado. Será um salto civilizatório. E sobre a terceirização total do mercado de trabalho, o candidato, o senhor é a favor? Nós temos que regular a terceirização. Os abusos, os exageros, os excessos não contribuem para o desenvolvimento do país. Nós temos que focar na geração de empregos. Aquilo que é importante deve ser feito com competência, com parcimônia. Vamos rever a legislação que diz respeito à terceirização. E a última pergunta, o senhor é a favor do reajuste das taxas do imposto de renda? Não. Aliás, nós somos favoráveis e vamos aplicar-se eleito a isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até 5 mil reais por mês. Estarão isentos. São 8 milhões de brasileiros. O governo abre mão de 1 bilhão e meio, mas certamente incrementa o consumo e, com isso, recupera a renúncia desse 1 bilhão e meio de reais com a isenção de impostos para 8 milhões de brasileiros. Nós temos que praticar a justiça fiscal. O governo é muito forte para arrecadar e é péssimo, é fraco demais para entregar o serviço que deveria entregar com maior eficiência. Obrigado, candidato. Não deixe de acompanhar a entrevista de Álvaro Dias aqui no Páginas Amarelas. É só acompanhar nas nossas redes sociais.